Compartilhando o amor de Deus Colossenses capítulo 3, versículos 23 e 24 Tudo o que fizerem, façam de todo o coração como para o Senhor e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. Em terra distante, num país cuja língua me era um grande desafio, lá estava eu, ingênuo e desavisado. Na cidade vizinha, ao acampamento em que eu fazia meu intercâmbio, sacando o pagamento do mês que eu acabara de receber. Equivocado ao interpretar o horário do ônibus que poderia me levar de volta ao acampamento e com excesso de tranquilidade, eu me descobri diante da última parada do ônibus que seguiria dali para a garagem. Não precisava dizer que eu fiquei um pouco apreensivo, principalmente ao considerar que não existia na época aplicativos de transporte de passageiros, nem tal pouco táxis, de tão pequena e pacata cidade canadense de Duncan, sem saber o que fazer, nem mesmo como ter uma boa comunicação na língua inglesa. Clamei pela graça de Deus, me esforçando a pedir ajuda ao motorista do ônibus para que, quem sabe, solicitar uma carona até algum ponto ao longo da rota rumo à garagem, minimizando minha iminente caminhada de 30 minutos pela bagatela de cerca de 10 quilômetros. Diante do meu pedido, o motorista do ônibus se opôs a infringir as regras daquele país que não permite o transporte de passageiros no retorno à garagem. Mas me ofereceu voltar com o carro pessoal dele após o fim do expediente de trabalho para me levar de volta para casa. Com certeza fiquei surpreso com tamanha cordialidade e cheguei até a duvidar de tanta disposição. Entretanto, passando pouco mais de uma hora, aquele senhor retornou em uma caminhonete cinza trazendo uma pizza para o caso de eu estar com fome. E, contando de suas experiências com Deus nos últimos anos, me levou de volta ao acampamento sem aceitar nenhum centavo pela corrida. Constrangido, tentei insistir em pagar. Mas ele me esclareceu que, três anos atrás, enquanto estava desempregado e sem ter dinheiro para comer, seus vizinhos o ajudaram a dar a volta por cima. Na despedida, ele me saudou com um pedido de que eu não me esquecesse de compartilhar o amor de Deus. Pela experiência que vivi, estou certo que o amor de Deus às vezes parece loucura. Afinal, não cabe na mente humana a tamanha entrega que oferece saída quando não tem mais jeito. Que estende a mão quando estamos perdidos ou sem perspectiva de futuro. Que restaura, faz tudo novo, de novo, e entrega de graça, nos levando a viver o extraordinário. Que, cercados por este amor, estejamos dispostos a amar as pessoas tal como Cristo amou a sua igreja. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Obrigado.